Jornal da Itajubá, oferecimento, Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem. Boa tarde, webespectadores. Estamos iniciando o Jornal da Itajubá através da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. E vocês vão assistir agora no Jornal da Itajubá. Polícia Militar prende mulher com 132 pedras de craque em Itajubá. E a Prefeitura lança canal para denúncias contra furafilas da vacina Covid-19. Fábrica de Itajubá chega a 4 mil respiradores produzidos. Primeira dose da vacina para idosos com 60 anos e mais acontece nessa quinta-feira, dia 6 de maio. E vacinômetro Covid-19. Vamos divulgar os números para vocês e também os números do boletim diário referente ao coronavírus aqui da nossa cidade. Homem é morto a tiros por policial militar aposentado durante tentativa de assalto a bar em Passos. E Santa Casa de Postos de Caldas recebe doação de respiradores para tratamento da Covid-19. Indústria de cobre inaugura fábrica com geração de 43 empregos na cidade de Varginha. E também teremos no final os comentários de Caruso sobre as loterias. Este é o Jornal da Itajubá, que você vai assistir agora. E na última terça-feira, dia 4 de maio, a Polícia Militar identificou uma moradora do bairro das Nações que estava comercializando drogas que pertenciam a um casal que foi preso dias atrás. A mulher de 21 anos autorizou a entrada da Polícia Militar em seu apartamento e foram localizadas 132 pedras de crack e uma balança de precisão. A autora foi presa e encaminhada à Delegacia de Polícia. E a Prefeitura de Itajubá lançou um canal para denúncias de furafilas da vacina contra a Covid-19. Através de um formulário poderão ser relatados casos de pessoas suspeitas de terem cometido abusos e furado a priorização do Plano Nacional de Operacionalização do Ministério da Saúde. Para fazer a denúncia, basta acessar o link itajubá.mg.gov.br barra furafila e preencher os dados solicitados como nome, endereço e telefone. Detalhes da ocorrência como local, data, horário, circunstâncias e participação de terceiros, entre outros. Também devem ser informados a fim de facilitar a investigação. É possível ainda anexar fotos e documentos comprobatórios. Conforme a Prefeitura, a identidade do denunciante será resguardada. Se a denúncia for comprovada, o furafila será multado em R$ 8.128. A multa poderá ser aplicada em dobro, ou seja, R$ 16.256, ao infrator que for funcionário público ou agente público que se beneficiar do cargo para tal prática, conforme a Lei Municipal nº 3.413. Além de ser multado, o furafila terá seu processo encaminhado para o Ministério Público, podendo responder criminalmente pelo ato. Até o momento, conforme a Prefeitura, 17.340 pessoas já foram vacinadas com a primeira dose da vacina no município. Outras 10.532 já receberam também a segunda dose. E o projeto Inspirar, da empresa Tacom, chegou à marca de 4 mil respiradores produzidos em Trajubá. A fabricação, uma parceria com a SISVOO, que é os sistemas eletrônicos, começou há quase um ano e já entregou os equipamentos para todos os estados do Brasil. Segundo o diretor comercial da Tacom, Marco Antônio Tunucci, A produção acontece de acordo com a demanda e nos últimos três meses, 2.300 unidades foram confeccionadas. A produção está ocorrendo de acordo com a demanda. Os três últimos meses foram bastante intensos, acompanhando o agravamento da pandemia. Ele falou ainda que a empresa pretende expandir as vendas para o mercado externo. Abre aspas, agora estamos com menor demanda interna e estamos trabalhando oportunidades no exterior. Fecha aspas, assim explicou. Os ventiladores pulmonares fabricados em Trajubá são utilizados para o tratamento hospitalar das complicações da Covid-19 em hospitais de todo o país. Desde que chegou na cidade, em maio, a Tacom, com sede em Belo Horizonte, aumentou a produção e transferiu a fábrica para um galpão maior. Os respiradores possuem um custo mais acessível e são mais fáceis de manusear. Para Tunucci, o projeto Inspirar ainda pode trazer muitos benefícios ao país e para o município. Abre aspas, acho que o Inspirar pôde ajudar muito todo o Brasil nesta pandemia devido ao alto volume de equipamentos disponibilizados e a qualidade dos mesmos. Fecha aspas, assim disse. E a Prefeitura de Itajubá fará uma grande ação nesta quinta-feira, dia 6 de maio, para concluir a vacinação dos idosos do município contra a Covid-19. Assim, as equipes de vacinação estarão fazendo a aplicação da primeira dose em idosos com 60 anos e mais. Atenção, não haverá aplicação da segunda dose nesta quinta-feira. A vacinação ocorrerá das 8 até as 16 horas em quatro pontos da cidade. São no Parque da Cidade, ponto exclusivo de vacinação no carro, ou seja, no sistema Drive-Thru. No ginásio poliesportivo, o prefeito Tigrimai, o Tigrão, que fica na Avenida Paulo Queira Dia, número 296, no bairro São Vicente. Também no ginásio da Varginha, que fica atrás da Escola Estadual João XXIII. E um novo local, que é a Escola Municipal São Judas Tadeu, que fica na rua Dr. Álvaro Seabra, número 98, no Jardim Bernadete. Para receber a vacina, o idoso deve apresentar o documento de identidade, CPF, um comprovante de residência e o cartão de vacinação. Desde o dia 20 de janeiro, quando teve início a aplicação da vacina contra a Covid-19 aqui em Itajobá, o município já contabilizou 17.340 pessoas vacinadas. Esses dados são do dia 4 de maio. Acompanhe todas as informações sobre a vacinação e a lista atualizada dos grupos itajobá.mg.gov.br Barra vacinacão Informações A primeira dose em idosos com 60 anos e mais Acontece então hoje, estou reforçando a notícia Acontece hoje, nesta quinta-feira, dia 6 de maio, no horário das 8 até as 16 horas. Os locais são Parque da Cidade, Ponto Exclusivo de Vacinação do Carro, Drive-Thru, também o Ginásio Tigre e Maia, o Ginásio da Varginha, que fica atrás da Escola João no 23, E também no Jardim Bernadette, na Escola Municipal São Judas Tadeu. E a Prefeitura divulga diariamente, às 8 da manhã, o vacinômetro de Itajobá, com números atualizados de pessoas vacinadas, total de doses recebidas, primeiras e segundas doses, e doses aplicadas, reforçando a seriedade e transparência do município no trabalho de vacinação da população contra a Covid-19. Então vamos conferir os números. Então pessoas vacinadas são 17.340, total de doses recebidas pelo município são 32.201, primeiras doses recebidas são 20.688, segundas doses recebidas 12.513, primeiras doses aplicadas 17.340 e segundas doses aplicadas 10.744. E agora nós vamos divulgar o boletim diário referente ao coronavírus aqui da nossa cidade. Então óbitos confirmados são 338, casos em tratamento são 50, casos curados 6.866, e total de casos até agora 7.254. E a Secretaria de Saúde recomenda que pessoas com sintomas leves de gripe devem permanecer em casa e tomar os devidos cuidados, e se além dos sintomas como os houver falta de ar, dificuldade para deglutir e dor de garganta, a pessoa deve procurar a unidade de saúde do seu bairro para receber o atendimento e as devidas orientações. E vocês vão assistir a seguir as notícias aqui do Sul de Minas. Homem é morto a tiros por policial militar aposentado durante tentativa de assalto a bar em Passos. E Santa Casa de Poços de Caldas recebe doação de respiradores para tratamento da Covid-19. Indústria de cobre inaugura a fábrica com geração de 43 empregos na cidade de Varginha. Já já a gente volta com estas e outras notícias após os nossos comerciais. Amigo Smart. Assistência técnica. Concertos de iPhones e smartphones. Troca de conectores, telas e baterias na hora. Manutenção de TVs e computadores. E ainda, curso de manutenção de smartphones. Informe-se. Amigo Smart. Edifício Dona Helena, Sala 203, em Itajubá. WhatsApp 98804-1673. Casa de Carnes Novilho de Ouro. Assados aos sábados e domingos. Disca entrega 3623-1853. Ótica São Vicente. A ótica do Toninho. Óculos de lente grau, armações e as melhores marcas do mercado. Major Pelo Lisboa, ao lado do Doutor Med. Fone 3622-7030. Pizzaria São Vicente. A Pizzaria do Toninho. Lanches, pizzas e salgados. Bairro Medicina. Disca entrega 3622-2160. Bosquinho. Distribuidora de doces, produtos para pestas indescartáveis em geral. Curta a página no Facebook. Distribuidora Bosquinho. Em Itajubá, na rua da antiga Brama. Fone 3622-2821. Estamos de volta com o Jornal de Itajubá. E agora vamos noticiar sobre o Sul de Minas. E um homem foi morto a tiros por um policial militar aposentado na noite desta quarta-feira, dia 5 de maio, em Passos. O homem assaltava um bar na rua Tenente Vasconcelos, quando foi atingido por três disparos de arma de fogo. Segundo a polícia militar, o homem entrou no estabelecimento comercial apontando uma pistola para as pessoas que estavam no local. Uma destas pessoas era o policial militar que realizou os disparos. Ainda de acordo com a polícia militar, o assaltante ordenou que todos fossem para o fundo do bar. Os policiais informaram que ele roubou uma corrente de ouro que estava no pescoço do sargento aposentado. Um celular e tentou tirar um relógio que estava no braço dele, mas não conseguiu. O homem também roubou a carteira de outro homem que estava no bar. A polícia informou que, enquanto o criminoso seguia assaltando as pessoas, o sargento aposentado disparou três vezes contra o homem. O policial informou que o homem teria apontado a arma para ele. O assaltante tentou fugir do bar, mas caiu no meio da rua. O policial aposentado, então, desarmou o homem e retirou os pertences das pessoas. O sabu e o corpo de bombeiros foram acionados e, quando chegaram, constataram a morte do homem. O local foi isolado e a perícia foi acionada. A perita constatou um ferimento na altura da mandíbula que transpassou o crânio e saiu pela testa. A perícia também constatou que a pistola usada pelo assaltante era falsa. O delegado de plantão também compareceu ao local. Os pertences das outras pessoas que estavam no bar foram devolvidos. O revólver utilizado pelo sargento e a pistola falsa foram apreendidos. O militar aposentado foi encaminhado para o hospital, onde recebeu atendimento médico e foi liberado pelo médico plantonista. E a Santa Casa de Poços de Caldas recebeu, na manhã desta quarta-feira, cinco respiradores de alta tecnologia para o tratamento de pacientes internados em UTI acometidos pela Covid-19. Os equipamentos foram doados pela PUC Minas através de uma parceria entre a Secretaria de Saúde da cidade. E os aparelhos serão utilizados neste momento para tratamento de pacientes com Covid-19 e depois dará suporte ao hospital para tratamentos de outras enfermidades. Segundo informações do superintendente da Santa Casa, Ricardo de Sá, cada equipamento deste custa R$ 80 mil. Conforme os últimos dados divulgados pela Prefeitura, Poços de Caldas tem hoje uma taxa de ocupação de 83,56% dos leitos de UTI. Até agora já foram confirmados na cidade 8.219 casos de doença, com 266 mortes. E a Alcob Company, Indústria de Cobre, inaugurou sua unidade em Varginha, na manhã desta quarta-feira, dia 6 de maio. A indústria se transferiu de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, para a cidade e deverá gerar inicialmente 43 novos empregos. Segundo informações da Prefeitura, a unidade instalada no Distrito Industrial Miguel de Luca, produz vergalhão de cobre a partir da reciclagem do produto. Inicialmente, a fábrica vai gerar 43 novos empregos diretos, podendo chegar até 70 em curto prazo. A estimativa é que a nova indústria tenha um faturamento de R$ 100 milhões. Ainda conforme a Prefeitura, o grupo trará para Varginha a linha de reciclagem de alumínio que vai produzir os lingotes à base do metal, além de uma transportadora. E vocês vão assistir a seguir as notícias sobre as loterias e os comentários feitos por Luiz Caruso e também os dados econômicos de hoje e mais a previsão do tempo. Já já a gente volta com estas e outras notícias aqui no Jornal do Itajobar. Eletel Antenas. 1-4-4-4. Eletel. A sua melhor imagem. Conforto, requinte, beleza, praticidade. Tudo isso e muito mais você vai encontrar na Eletrolar, uma das maiores lojas de móveis da região. Móveis de alta qualidade, com design exclusivo. Eletrolar. Móveis em até 12 vezes. E aquele atendimento que você merece. Rua Jorge Braga 176. Bairro Avenida. Telefone 3623-6647. Eletrolar. Onde é mais fácil você comprar. Com três lojas em Itajubá. No Central Park, nossos clientes contam com espaços para carros e motos. Monitoramento com câmeras de segurança em todo o ambiente. Por apenas R$ 3,00 a hora. Conheça também nosso serviço de Lava Jato com Lavagem a Vapor. Localizado em frente à Praça do Banco do Brasil, no centro de Itajubá. Telefone 99957-4477. Central Park, estacione aqui. Ao passar pelo Trevo do Capote, em Piranguinho, vale a pena dar uma paradinha e conhecer o Portal da Mantiqueira. Fabricamos móveis rústicos sob encomenda. Planejados do jeito que você imagina. Além de produtos decorativos. Portal da Mantiqueira. DR459, no Trevo do Capote. Anexo ao posto. WhatsApp 3599849-1907. Lazer, esporte, mobilidade. Venha para a Bike Esporte. Tudo para a sua bike. Com uma loja moderna e oficina sempre atualizada. Revisão e manutenção. Na Bike Esporte, você monta a sua caissara, na cor e com as peças que você quiser. Bike Esporte. Em frente à Escola Major. Ao lado da rotatória. Telefone 3621-2268. Ou WhatsApp 98875-2630. Bike Esporte. Pedale. Mova-se. Estamos de volta com o Jornal da Itajubá. E agora vamos lá para a Central Lotérica. Chamar o Caruso, né? Ele que entende tudo sobre loterias. É com você aí, Caruso. Boa tarde. TV Itajubá. TV Itajubá. Tem loterias para você. Direto da Central Lotérica. Caruso informando as loterias de hoje, dia 6 de maio. E também os resultados de ontem. Claro. TV Itajubá. Valorize a sua loja. Anuncie sempre aqui. E na Central Lotérica, tua sorte não tem limite. Hoje é dia 6 de maio. Uma quinta-feira. Tem Mega Sena das Mães. Dois milhões de reais. Tem a Timania com dois milhões também. A Dupla Sena com um milhão e cem mil reais. Dia de Sorte com seiscentos mil. E Loto Fácil com um milhão e meio de reais. Então nós temos aqui cinco loterias. Cinco sorteios para você se divertir hoje. Nessa quarta-feira. Ontem nós tivemos a Loto Fácil. Super 7 e a Quina. Vamos começar com a Quina? Cinco mil quinhentos e cinquenta e seis. Vinte e cinco. Trinta e um. Trinta e quatro. Trinta e nove. E sessenta e cinco. Acumulou um milhão e seiscentos mil reais hoje. A quadra pagou. Nove mil trezentos e noventa e seis. Sessenta e dois. O Terno, cento e setenta e sete. E o Duque, três vírgula setenta e sete. Prestar bem atenção. Nós esquecemos de citar para hoje, também a Quina, é claro. Um milhão e seiscentos mil reais. Ontem nós tivemos a Federal. Nós esquecemos de citar também. Trinta e nove mil quinhentos e sessenta e oito. Bilhetes do macaco no primeiro prêmio. Super 7. Concurso 87. Vamos aos números. Coluna por coluna. Um, zero, nove, oito, um, dois, cinco. Sete colunas. Acumulou. Quatrocentos mil reais para sexta-feira. Seis acertos. Acumulado. Cinco acertos. Mil quatrocentos e trinta e um vírgula quarenta e um. Quatro acertos. Sessenta e três vírgula vinte e quatro. Super 7. Então paga quatrocentos mil reais agora na sexta-feira. Loto Fácil. Dois mil duzentos e vinte e dois. Olha o número do Loto Fácil. Dois mil duzentos e vinte e dois. Um ganhador. Um milhão e trezentos e vinte e oito mil. Duzentos e quarenta e oito vírgula setenta e seis. Por final zero, já temos quatrocentos mil reais. Semana que vem. Quatorze pontos. Mil quatrocentos e trinta e seis vírgula trinta e sete. Vamos às dezenas? Zero dois, zero quatro, zero cinco. Zero seis, zero sete, zero oito, zero nove, dez. Doze, treze, quatorze. Dezenove. Sozinho na linha. E na última linha, vinte e dois, vinte e três e vinte e quatro. A Loto Fácil saiu para um ganhador. São esses os dados completos que você tem sempre na TV Itajumar. Continue com ela. Tem informação, tudo o que você gosta e quer saber da região nossa. Se ligue. TV Itajumar. Boa tarde, cidade. E agora vamos conferir a cotação do dólar e do euro. Então, esta manhã o dólar iniciou com queda de um vírgula vinte e um por cento. E foi cotado a cinco reais e trinta e seis centavos. E o euro iniciou esta manhã também com queda de um vírgula trinta e três por cento. E foi cotado a seis reais e quarenta e três centavos. E agora vamos à previsão do tempo para amanhã aqui em Itajubá e região. Então, amanhã aqui em Itajubá deve amanhecer de sol com algumas nuvens. Mas ainda não deve chover amanhã. As temperaturas variam com mínima de quinze graus. E a máxima é vinte e sete graus. Neste momento, em Itajubá faz dezoito graus. E a umidade relativa está marcada de oitenta e um por cento. E agora você vai ver o filme para ver como amanheceu o tempo hoje aqui em Itajubá. Vamos acompanhar? Olá, webespectadores. Bom dia. E assim amanheceu o tempo hoje aqui em Itajubá, no Brado. Você está vendo aí imagens parciais da cidade de Itajubá. Agora imagens aqui do bairro da Inhumas. Nós vamos filmar aqui a serra, né? A serra, o morro que fica próximo aqui à cidade de Itajubá. Você percebe que está no Brado em todos os lados aqui da cidade. E agora você confere aí a temperatura, marcando quatorze graus. Nesta manhã do dia seis de maio de dois mil e vinte e um. Estamos em torno das oito e meia da manhã. E é isso aí, webespectadores. Muito obrigado pela audiência. E lembre-se que é a TV Itajubá. É a TV que pega no seu celular. E chegamos ao final da edição de hoje do jornal de Itajubá. Esse jornal produzido todos os dias aqui pela TV Itajubá. Essa TV que é pioneira nesta modalidade de TV aqui no sul de Minas. E qual é esta modalidade? Chama-se TV via internet. Ou, tecnicamente falando, web TV. Nós iniciamos os nossos trabalhos em outubro de 2009. Portanto, vamos completar doze anos. Já estamos chegando a oito milhões de visualizações. Hoje nós transmitimos no YouTube o dia todo. Vinte e quatro horas no YouTube. Então, você pode acessar a nossa programação. Colocando lá no YouTube TV Itajubá. Com certeza você vai pegar a nossa programação lá. Também a gente transmite o dia todo no Facebook. Na nossa página TV Itajubá. Do Facebook. Aí você vai ter acesso a programação ao vivo, né? Também da rua. Você vai ter acesso a programação ao vivo aqui no estúdio, né? Então, é assim que funciona a TV Itajubá. Também você tem acesso na TV Itajubá através do aplicativo. Você vai lá no Play Store e baixa o aplicativo. O aplicativo chama-se TV Itajubá, lá na loja do Play Store. Muito fácil. Então, você clica lá, TV Itajubá. Em questão de segundos, você baixa o aplicativo da TV Itajubá. Para você assistir a TV Itajubá no seu telefone celular. Ou, também você pode assistir a TV Itajubá através do site da TV Itajubá. Que é www.tvitajubá.com.br Facílio. Também você acessa toda a nossa programação. E tem mais. Você não só acessa a programação do dia, como também tudo o que nós produzimos até então. Até hoje. Está tudo retido. Através do aplicativo, você tem esse acesso. Através do site, também você tem esse acesso total à TV Itajubá. É de graça. É livre. Você pode entrar a hora que você quiser. Você escolhe o programa. Você assiste quantas vezes você quiser. Diferentemente das grandes emissoras que cobram de você para você assistir a programação antiga deles. Para você assistir a algum programa mais elaborado deles. Eles cobram de você a assinatura. Itajubá é gratuita. Nós podemos fazer isso. Estamos fazendo isso já há quase 12 anos. Muito obrigado, web-espectadores. A TV Itajubá, ela nasceu aqui em Itajubá. Nasceu em Itajubá. E para o mundo. Porque estamos dentro da internet. Que é a maior rede mundial de comunicação. Hoje, nos dias atuais. Ela nasceu numa época em que estavam engatinhando as redes sociais. Uma época em que o site que era o expoente da história. As empresas que tinham o site que era o expoente. Hoje vem mudando. E nós também estamos mudando. Nós estamos inovando cada vez mais. Mês passado. Mês de março. Não. Foi mês de março. 20 de março. Nós inauguramos o terceiro estúdio da TV Itajubá. Que fica lá no centro da cidade. Na Rua Nova. Lá no edifício Praza Center. Sala 7. Você, estando passando por lá. Dê uma passadinha lá. No nosso terceiro estúdio. Para você conhecer as novas tecnologias. Para você conhecer as novas formas de transmitir televisão. Então, a TV via internet é um marco importante que aconteceu no Brasil. A partir de 2002. A primeira web TV. Ou seja, a primeira TV via internet foi inaugurada na cidade de São Paulo. Em 2002. Ela chama-se Altv. Cinco anos depois. Em 2007. Nós iniciamos o projeto da TV Itajubá. Aqui em Itajubá. Sul de Minas. Cidade pequena, né? Com 100 mil habitantes. Aproximadamente. Gastamos dois anos para fazer o projeto. Em 2009. Iniciamos as nossas atividades. Então é isso. Dê importância a isso. É coisa aqui da nossa terra. É coisa que projetou para o mundo. E as grandes emissoras. Que transmitiam. E transmitem até hoje. Pelo ar. Elas todas sentiram o impacto da internet. O impacto das TVs via internet. Então, elas todas já estão criando as suas plataformas. Já criaram as suas plataformas. As suas transmissões no YouTube. As suas transmissões via internet. Quando nós começamos. Quase ninguém fazia isso. As emissoras não faziam essa transmissão. Elas parece que não confiavam que iam dar certo. Nós praticamente iniciamos antes deles. Esse trabalho de transmissão de TV via internet. Hoje não. Hoje elas estão correndo atrás. Porque estão perdendo a audiência. Hoje todo mundo tem um smartphone na mão. Todo mundo assiste televisão via internet. Então vem caindo. É a audiência dessas emissoras via ar. E vem aumentando a audiência. E criar o número de emissoras via internet. Tipo a nossa. Vem aumentando muito. E por isso que as emissoras, muitas vezes, essas grandes emissoras, estão desesperadas. Porque os anunciantes estão saindo. Está acabando o dinheiro. E realmente é um sistema muito caro para se bancar. Um transmissor aí é muito caro. Para você manter um satélite funcionando. É muito caro por mês. Para você manter uma torre de televisão funcionando. É super caro. Para você montar uma torre de televisão. Então tudo isso a internet, ela diminuiu o preço. A internet barateou enormemente. E possibilitou que nós criássemos a TV Itajubá. Então esse é um resumo mais ou menos das TVs via internet. Que vem sendo criadas por esse mundo afora. E por outro lado, o alcance nosso é mundial. Porque hoje todos os locais têm internet. Então todos os locais do mundo têm internet. O mundo chamado planeta Terra, pessoal. Porque o mundo é muito maior que isso. O mundo chamado planeta Terra, em todas as localidades, é internet. Então é isso que eu gostaria de falar hoje, comentar hoje. E eu aproveito agradecendo a vocês pela audiência. Pelos milhões de visualizações que nós temos. E você que é empresário, faça a sua propaganda aqui. É um meio extremamente eficiente e emergente. Hoje todo mundo vai procurar qualquer coisa, vai lá no celular, vai lá no Google, vai lá nas redes sociais. E nós estamos dentro de todos esses meios aí. A TV Itajubá nasceu dentro da internet. Por isso que ela sabe fazer, produzir conteúdos dentro da internet. E é por isso que eu falo, a TV Itajubá é a TV que pega no seu celular. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Jornal de Itajubá. Oferecimento Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem.